Olá, boa tarde. Santa Catarina recebe reforço no atendimento emergencial aéreo no investimento de quase 4 milhões de reais. Chapecó se prepara para receber autódromo internacional na cidade. No SC Acontece de hoje a gente também vai falar sobre a responsabilidade do administrador do grupo do WhatsApp. Tudo isso e muito mais agora ao vivo para toda Santa Catarina. Olá, boa tarde. O governo catarinense ampliou o serviço aeromédico no estado. Agora qualquer cidade do estado está a no máximo 20 minutos de distância de uma aeronave. A nova aeronave ficará sediada em Joaçaba e vai atender a região oeste do estado. Além do reforço aéreo, também foi feita a entrega de uma ambulância interhospitalar para Joaçaba e sete ambulâncias para o extremo oeste catarinense. São cinco unidades de suporte básico para Dionísio Serqueira, São Miguel do Oeste, Xancherê e Tapiranga e Maravilha. Além de uma interhospitalar para São Miguel do Oeste e uma ambulância para transporte de pacientes em Romelândia. Ao todo foram investidos 3,8 milhões de reais. Significa reduzir tempo de deslocamento, horas de voo e condições de salvarmos mais vidas. O reforço para o serviço médico amplia o acesso da população ao serviço. Catarinenses de qualquer região do estado estão agora a apenas 20 minutos de distância do serviço aeromédico. Tudo aquilo que a gente combinou de fazer, não é bom fazer. E estou fazendo a mais ainda. A mais do que a gente combinou. Por isso é a importância de ter um governador do oeste de Santa Catarina. Muito bem. Chapecó terá a primeira pista de automobilismo com o asfalto de Santa Catarina. Com mais de 4 quilômetros de extensão. A obra será uma parceria entre o governo do estado, que deve repassar 20 milhões de reais. E a prefeitura, que vai investir mais de 33 milhões de reais. O projeto já dá uma ideia de como será. E com um autódromo internacional, a região oeste de Santa Catarina poderá sediar eventos importantes. Atraindo equipes de automobilismo, público interessado nesse esporte. E eventos que movimentam a economia. Para incrementar o turismo nos setores de hotéis, restaurantes e serviços, além de gerar empregos. Os trabalhos de escavação da pista já começaram. E a construção deve ser concluída até 2025, quando a cidade de Chapecó já poderá sediar provas de automobilismo. Que interessante, hein? Santa Catarina terá em breve vários pontos extras de cultura cinematográfica por todo o estado. Foi lançado hoje o projeto Pontos do MIS, que vai mapear a estrutura audiovisual das cidades catarinenses para aproximar ainda mais a cultura da população. Sediado em Florianópolis, o Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina vai estender a abrangência. A ideia é que todas as cidades do estado apresentem a estrutura, mesmo que pequena, dos equipamentos audiovisuais para que, na sequência, sejam construídas atividades conjuntas com o governo do estado. Os pontos do MIS serão municípios. Os pontos de cultura já podem ser mais amplos. Então, nós teremos os municípios como parceiros, que uma vez cadastrados e que nos mostrem os equipamentos culturais mais afins ao audiovisual, a gente possa, então, construir políticas públicas para eles. E, na verdade, para que o resultado das políticas públicas já existentes, como, por exemplo, o edital de fomento que a gente tem, o Prêmio Catarinense de Cinema, possa fazer com que esses filmes, que são produzidos com base já nos recursos da Fundação Catarinense de Cultura, que eles possam, então, vir a circular por todo o estado, ser apresentados, transmitidos em todo o estado. Para se tornar um ponto do MIS de Santa Catarina, a cidade vai precisar de uma pontuação mínima estabelecida pelos responsáveis pelo projeto e, a partir disso, poderá acolher os eventos. Agora, a gente vai ter oportunidade de identificar mais espaços e fazer com que esses produtores se conectem entre si e, ao mesmo tempo, esses espaços, fortalecendo, portanto, o audiovisual e o cinema de Santa Catarina. O projeto Pontos do MIS demonstra a importância de visibilizar os produtores culturais do estado, com destaque para a produção audiovisual. A ação fomenta também a criação de mais espaços culturais, com oportunidade de apreciação para moradores de todos os municípios. Eu acho que é um momento bem importante, né, para o estado de Santa Catarina e eu acho que é fundamental também essa abrangência maior de a gente estar expandindo para as outras regiões do estado, né, um projeto de extrema relevância. A regionalização do museu institui ações contínuas dos municípios parceiros, o que colabora para promover a difusão cultural. Sonora da Betita e finaliza. O primeiro museu público do estado a ser regionalizado, isso é uma coisa muito importante, porque, naturalmente, no momento em que ele se descentraliza, ele se torna mais acessível e se cria uma política de proximidade de um artefato cultural que é fundamental para qualquer país, né, para qualquer cultura, principalmente um estado forte, multicultural, como Santa Catarina. Muito bem. Agora, atenção, administradores de grupos de WhatsApp. Uma decisão da justiça pode tornar vocês responsáveis por crimes cometidos dentro dos grupos criados. Quem vai explicar melhor essa história para a gente é o Lucas Schirmer, advogado criminalista, que já está aqui conosco. Boa tarde, Lucas. Eu já começo te perguntando. Isso já está valendo? A justiça já determinou? Boa tarde, Grazi. Tudo bom? Boa tarde, telespectador. Então, primeiro, é importante a gente estabelecer a diferença entre a responsabilização civil e criminal, até mesmo dos administradores de grupos de WhatsApp. No âmbito cível, aquele que causar uma injusta agressão a outra pessoa por ação ou por omissão, não fazer nada quando deveria, pode responder por uma indenização. Se for o caso de causar um injusto àquela pessoa. No direito penal, a responsabilização é um pouquinho mais cuidadosa, porque a gente está tratando da liberdade das pessoas. No âmbito penal, a pessoa só vai ser culpabilizada na medida do que ela tiver feito ou deixado de fazer quando deveria. Ou seja, como que um administrador de grupo de WhatsApp pode prevenir que algum crime, alguma ofensa ocorra dentro do grupo? Estabelecendo regras prévias de conduta, basicamente. Porque a gente tem que lembrar que o ambiente virtual é apenas uma extensão do nosso ambiente físico e que a gente está acostumado a viver em sociedade e a gente precisa de regras para que isso não saia do controle. Ou seja, se eu tenho um grupo de WhatsApp e eu não estipulei regras e venha a ocorrer algo ali nesse percurso, eu posso ser culpado. Pode, se você tiver visto uma reclamação de algum dos membros do grupo que está se queixando de algum crime que esteja acontecendo, uma ameaça, uma ofensa. Mas como que tu vai demonstrar que o administrador do grupo sabia disso? Por exemplo, está vendo diversas ameaças ali, o administrador manda uma risada, manda uma figurinha, manda um emoji. O fato de se omitir, talvez. Exatamente. Ou ele foi chamado no privado pelo membro que se sentiu ofendido para dizer, olha, não está legal essa situação, eu estou me sentindo constrangido por isso, você é administrador do grupo, faça algo para resolver essa situação e daí ele se quedar inerte, continuar sem fazer nada, daí sim ele pode ser responsabilizado, isso no âmbito cível. No criminal, a gente tem que individualizar um pouco melhor essas condutas, porque vai responder aquele que cometeu o crime. Então, se o administrador fizer algo para evitar ou atrapalhar a investigação, daí sim, ele pode ser corresponsabilizado por isso. Mas, via de regra, só no âmbito cível que ele vai responder por essa indenização e não pelo criminal. Que tipo de crimes, por exemplo, poderíamos ter essa questão, né, já indo para a área criminal aí, o que significa um crime dentro do grupo de WhatsApp, além da ofensa, por exemplo, compartilhar algum tipo de denúncia, enfim, algumas coisas nesse sentido? Então, são primeiros clássicos, que são os crimes contra a honra, que são injúria, calúnia e difamação. A injúria é quando eu profiro uma ofensa direta à honra daquela pessoa, a difamação eu atribuo um fato falso prejudicial à imagem daquela pessoa, e na calúnia eu imputo um falso crime àquela pessoa. Então, esses são os mais comuns de acontecerem no meio virtual, sobretudo em grupos de WhatsApp. E como é que eu faço para denunciar? Por exemplo, me sentir caluniado, me sentir prejudicado? Então, o interessante é, pelo menos em Santa Catarina, a gente tem a delegacia virtual, que isso pode ser acessado online, é só procurar no Google, delegacia virtual SC, e lá você pode prestar o seu boletim de ocorrência diretamente, vão ter essas categorias de crimes contra a honra, é só estipular isso, e já é importante você comunicar no seu boletim de ocorrência que você tentou entrar em contato com o administrador para fazer cessar aquela agressão e ele não fez nada, ou que ele fez algo a mais para prejudicar a sua imagem perante os outros, então já deixar isso bem delimitado e indicar quais são as provas e ou testemunhas que sabem dessa situação e podem ajudar o delegado a entender melhor o caso. Muito bem, bem esclarecedora essa nossa entrevista aqui com o Lucas Schirmer, muito obrigada por ter vindo até o SC Acontece e por trazer todas as informações para a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, boa tarde Grazi, boa tarde você telespectador. E a gente vai ficando por aqui, o SC Acontece de amanhã e sai de volta no meio dia 45. Até lá, tchau, tchau.